Qual o significado de um símbolo? Um coração? Não. Tem de ser algo mais exclusivo de Portugal. Uma figura mítica. Um paraíso perdido e inexplorado de gente pacífica e hospitaleira. Um lugar especial e incomparável. Um guerreiro. Um herói da história de Portugal. Um símbolo que representa Portugal como um país do Atlântico. Uma figura mítica, encontrada em fábrica. Um ser capaz de caminhar sobre as águas dos oceanos. Uma história de navegadores e descobridores. O vermelho e o verde. A bandeira portuguesa de mãos abertas. Uma cabeça em forma de sol para representar o calor deste país e das suas gentes. Um país num símbolo. Que continua a inspirar o turismo do futuro. Um país num símbolo. Legenda Adriana Zanotto